Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados Em 2016 é expectável uma variação negativa do valor acrescentado bruto do ramo agrícola quer em termos nominais, menos 7,7% quer em termos de volume, menos 9,7% interrompendo-se deste modo a tendência de crescimento em volume observado desde 2011. Esta afirmação não é minha, não é do PSD é, Srs. Deputados, do destaque do Instituto Nacional de Estatística na primeira estimativa sobre as contas económicas da agricultura para 2016. A dinâmica económica a que o setor agrícola ganhou nos últimos anos, em particular nos anos de crise, em termos de investimento privado e de crescimento das exportações agroalimentares está em risco. E está em risco perante estas políticas desconexas e preconceituosas do atual Governo. Ao estar refém da extrema esquerda consequência do acordo político em que utilizou a agricultura como moeda de troca para uma sustentação governativa este Governo aceita e apresenta propostas impensáveis para um mundo rural dinâmico, moderno, atratível e sustentável. O retrocesso na lei dos baldios imposto pelo PCP a cedência à chantagem do Partido Ecologista Os Verdes e do Bloco Esquerda sobre a plantação de eucaliptos a imposição do PCP sobre a reavaliação de prédios rústicos com mais de 50 hectares cujo resultado será um aumento de impostos são bons exemplos desse preconceito retrógrado e bafiente. O Governo aceita estas políticas longe que longe do saber da ciência e da inovação conferem sinais errados aos produtores e aos investidores condicionando a rentabilidade da atividade agrícola o rendimento dos produtores e o crescimento da produção nacional. Senhores Deputados como é que com estas medidas se pode defender a produção nacional se podem defender os agricultores portugueses? Como é que limitando o crescimento do setor agrícola se pretende equilibrar a balança agroalimentar em valor já em 2020 como é objetivo do atual Governo? Como, Senhores Deputados, Senhores Deputados, o Governo perdeu o rumo. Anuncia com bastante frequência o que já existe. promete sem consequência altera o que está bem sem fundamento e com base em critérios pessoais. Enquanto no passado se reconhecia o mérito dos dirigentes do Ministério hoje descartam-se, exoneram-se e demitem-se dirigentes com justificações despeduradas e contraditórias. Como aconteceu, aliás, como aconteceu recentemente com o Presidente do IFAP e toda a sua equipa, a quem o Governo evocou menor performance e ser necessário uma gestão mais dinâmica. Ironicamente, a equipa é afastada um dia antes de ser público que o IFAP ficou em primeiro lugar do ranking europeu de execução financeira do FEAGA, isto é, o primeiro pilar da PAC. Afinal, qual é a gestão dinâmica que este Governo pretende fazer? É continuar a reter os fundos aos agricultores como tem feito no Programa de Desenvolvimento Rural? É continuar a excluir candidaturas a este mesmo programa porque muda as regras de valorização a meio do processo como tem acontecido por este país fora e nos diversos setores agrícolas? É continuando a fraca execução no investimento que não passou o ano de 2016 dos 20% e que inibiu os empresários agrícolas de serem mais evoluídos e competitivos? É continuando a não apostar nos jovens agricultores quando só abriu as candidaturas no final do ano passado e que significou que a execução dos apoios a estes jovens apenas tenha ficado nos 12% invertendo aquilo que são os novos desafios da PAC onde um dos objetivos é a renovação geracional? É ter desprezado a aposta nas organizações de produtores retirando os incentivos a que os produtores se associem e possam ser mais competitivos no mercado global exatamente ao contrário do que se passa na restante Europa? É somente vir anunciar aos sete ventos um plano de agricultura biológica e depois não criar os instrumentos de políticas públicas essenciais para cumprir esse objetivo? É querer fazer uma espécie de reforma da floresta onde se esquece dos proprietários do valor do setor e do ordenamento do território integrado? É não conseguir sequer o consenso do setor relativamente a essa pseudo-reforma mas também não conseguir dos partidos que suportam esse governo como é o caso do Bloco de Esquerda que já apresentou propostas alternativas a essa reforma? É querer fazer uma reforma da floresta mas num ano e meio de governação apenas assinar 485 contratos de investimento florestal dos 6.704 que deram a entrada? É não dar dinheiro para investir na floresta mas querer que todos acreditem na bondade da sua reforma? É ter parado durante um ano e meio o investimento no Plano Nacional de Regadio não avançando com os investimentos já aprovados e continuar a pregoar projetos de milhões na comunicação social mas deixam o país totalmente parado e necessitado destas estruturas Senhoras e Senhores Deputados o setor agrícola merece mais e melhor Portugal precisa de agricultores e investidores que sejam maiores na produção agrícola sustentável e na preservação da coesão territorial e social O mundo rural precisa de políticas públicas fortes sem dirigirmos extremos alheios ao mundo rural A agricultura não precisa de políticas preconceituosas sem futuro nem horizonte precisa de políticas que incentivem e motivem os agricultores a continuar o caminho que fizeram até hoje Muito obrigado Muito obrigado O Senhor Deputado Obrigado